oi pessoal olá pessoal hoje nós estamos aqui na cidade de piracuara a 40 km de curitiba e nós vamos fazer a travessia do morro do vigia do canal e da torre amarela torre amarela vigia e canal nessa sequência aí pessoal então bora lá com a gente conhecer esse lugar incrível viemos não começamos muito cedo estava bem fechado o tempo então nós ficamos com aquela preguicinha costumeira né de começar muito cedinho nós chegamos ali na base já tinha um pessoal que já tinha feito a trilha e já estava retornando bacana aqui desta trilha que tem uma estrutura bem legal ali embaixo com banheiros com lanchonete então o pessoal já tinha subido a trilha descido e tá algumas pessoas já estavam tomando um cafezinho da manhã então agora pessoal nós estamos fazendo a torre amarela é a trilha começa toda no mesmo ponto e aí pega as esquerdas tem todas as trilhas são bem sinalizadas e esta aqui é a trilha sinalizada com esta fita aqui laranja tá então também que nós estamos observando é que a trilha é bem batida né amor só que lá tem umas placas dizendo que não é para iniciantes o Wikiloc diz que a pessoa fez em 5 horas mas pode levar até 8 horas para fazer é na placa que tem ali na entrada tá dizendo que é 8 horas para fazer a travessia completa e teve pessoas que já fez com 5 horas como o Arthur disse né que ele viu lá nas trilhas do Wikiloc então o pessoal grava teve gente que já fez aí com 5 horas vamos ver quanto tempo que nós vamos fazer esta trilha a torre amarela pessoal que é essa primeira que nós estamos fazendo aqui ela tem 1263 metros de altitude e demora cerca de 2 horas para subir ela então nós estamos seguindo aqui o Arthur já está lá na frente tá bem gostoso este comecinho e vamos indo e comentando aqui com vocês compartilhando com vocês como que é a trilha e o que nós estamos sentindo aqui a gente está com bastão de caminhada hoje que a gente vai fazer a travessia mas se fosse só para subir o morro do canal eu acho que não compensa o bastão porque é bastante parte de subida de grampos e corrente corda descer e o bastão acabaria atrapalhando ela é bem aberta lá embaixo dizia que ela tinha pouca sinalização mas a gente está achando por enquanto ela bem boa está bem limpinha bem sinalizada com as fitas como sempre eu abaixo uma trilha no Wikiloc mesmo que você saiba a trilha é sempre um bom ter para alguma emergência vai aqui que escurece na trilha alguma coisa desde noite é difícil se localizar e o Wikiloc é mais fácil olha só pessoal nós chegamos aqui na primeira gruta subindo a torre amarelo vou chegar mais pertinho ali para mostrar para vocês olha é grande uma pedra bem grande aqui e olha o espaço que tem aqui embaixo nossa aí o pessoal deixa umas vadeirinhas olha só bem grande aqui bom lugar para se esconder quando choque da chuva né o pessoal tem esse fogueiro aqui mas não pode fazer fogueira é proibir fazer fogueira mas tem sinal de fogueira aqui né agora pessoal a gente chegou numa parte que tem que ir por cima das pedras a Mari tentou ela assim só que é muito alto aqui assim tem uma faixa amarela o nosso Wikiloc diz que a pessoa foi por ali e ali ela sinalizou também que é o caminho errado ela voltou e veio por aqui dá uma olhada pessoal essa aqui é a trilha do Wikiloc que eu baixei para a gente fazer cada pontinho desse a pessoa botou uma referência está muito bem demarcada essa trilha aqui assim ó ela pegou o caminho errado e aqui assim ela já marcou o caminho errado eu vou deixar na descrição do vídeo quem quiser baixar essa trilha para ir usando também o Wikiloc já ajudou nós algumas vezes nessa trilha porque mesmo que você saiba às vezes acaba modificando você esquece a trilha e eu gosto também de ter ele para para ter noção de onde a gente está se a gente já está perto do topo ou não da montanha e assim a gente está a metade do caminho para a Torre Amarela já chegamos numa parte aqui ó que é mais complicadinha tem grampos e lá tem corda tá vendo tem que subir lá vamos lá então é um paredão de pedra e é bem ruim subir com o bastão na mão e eu dei uma resbalada ali e na verdade ele está um pouco escorregadio dá para vir para o ladinho vida está ali? aham ali perto das no meio da porta é no meio da porta não dá eita e agora ó vamos subindo essa trilha pessoal bem perigosa tem que andar com atenção dá uma olhada aqui não sei se vocês vão perceber tem uns buracão grande é mas tem uns buracão bem grande umas rochas assim grande e aí do ladinho uns buracão tomar atenção para onde colocar o pé na vida então bora lá? e aí amor como é que está a trilha? agora começaram os desafios da trilha mas está tranquilo dá para vir de boa vamos ver como que vai ser lá em cima né amor aí pessoal chegamos em mais um trecho com corda o Arthur já sumiu ali a rocha tem que tomar cuidado que esta rocha está bem úmida e possa que esteja escorregadinha olha só agora estamos escalando mesmo essa montanha e aí vida? tranquilo tranquilo? para quem gosta é de boa cuidado com essas tem que tomar cuidado com as raízes né para não roscar o pé o bastão acaba atrapalhando um pouco mas depois a gente guarda ele é pior que está atrapalhando já agora o bastão porque mas é só uns trechos vindo por aqui se você ir pelo morro do canal é bem mais trecho assim escalado do que aqui é é que na verdade esta trilha é a primeira vez que nós estamos fazendo da torre amarela do canal nós já fizemos outras vezes né então na verdade nós vamos descobrir agora né amor é vamos ver como que é lá para cima aqui pessoal chegamos no trecho da trilha que nós acreditamos que esteja próximo do cume ela é bem fechada olha só a vegetação é bem fechada tem alguns obstáculos são entre pedras raízes aqui está bem úmido e vamos seguindo e pessoal estamos chegando nos primeiros descampados aqui da trilha da torre amarela ali é o topo da torre amarela estamos chegando aqui pessoal a gente chegou na abificificação tem uma fita aqui tem uma lá ó e tem outra lá na frente para lá continuar a travessia para o morro do vigia e aqui a gente vai para a torre amarela falta bem pouquinho agora para a gente chegar dá uma olhada pessoal estamos quase chegando já e aí a maia está subindo no último trecho aqui já já é o topo e aí olha aí pessoal estamos na torre amarela e dá uma olhadinha aqui temos três amigos aqui o urubus olha só que vista linda que é daqui de cima aqui a gente vai parar para almoçar agora pessoal nós viemos aqui em um cantinho e tem menos pessoas a gente vai lá em cima lá é o vigia a gente vai descer esse vale vai subir vai descer o vale e lá é o canal nós vamos subir aqui no vigia e daí vamos ir lá no canal e daí vamos descer então vamos lá tomou um cafezinho né amor comeu um pãozinho nós trouxemos um sanduíche e daí retomou recobramos as energias e continuamos na trilha é isso aí pessoal e aqui está o nosso lanchinho nós fizemos dois sanduíches para nós nós não eu que fiz o senhor que preparou para nós ontem de noite tudo isso prontinho e vamos fazer um cafezinho estamos arrancando é já é meio dia nós ficamos uma meia hora ali sentadinha precisando a vista também né porque não é só subir a montanha né pessoal a gente sobe curte a natureza medita um pouquinho e aí continua come e aí continua nossa tem uma galera subindo lá olha só tá cheio né estamos olhando daqui ó o morro do canal tá nossa tá tem fila para subir né eu subi uma vez tinha fila também tinha fila para subir tinha fila para descer tinha que esperar para descer é um morro bem concorrido e aqui tem bastante também pessoas aqui no morro do vigi e são trilhas que geralmente o pessoal não fazia muito mas agora acho que está sendo mais frequentado frequentado e aí e aí Se inscreva no canal Estava ali assim antes da torre amarela e agora estamos subindo, né amor? Agora estamos indo rumo ao Morro do Vigia, bora lá com a gente? A trilha por enquanto está em meia mata, esse trecho aqui ela abriu um pedacinho, bastante subida. Ali já dá pra ver a outra montanha, a gente vai subir essa dali e vai contornar. Dá uma olhada, a gente já atravessou esse vale, aqui é o cume falso, ele tem o amor, e lá é o cume verdadeiro. E lá continua a fila pra descer o Anhangafa. Anhangafa não, Morro, do canal. Morro do canal, verdade. A gente encontrou um casal ali que reconheceu nós, eles fizeram a travessia também agora e resolveram voltar por aqui, de tanta gente que tem lá pra descer. Mas a gente vai descer por lá. Voltamos à mata fechada de novo. Tem que cuidar que esses capimzinho aqui, ele dá uma machucada bonita na pele. Se pegar de ladinho. Eu empurrei aqui, ó. Eu empurrei um matinho e ele tava quebrado, fiando o dedo na mão. Esse cipózinho aqui, ó, o pessoal às vezes passa e engata e quebra, e quando tá seca ele machuca de um jeito. Uma dica importante, pessoal, trazer bastante água, que até agora eu não vi nenhum ponto pra pegar. A gente passou numa gruta ali que dava pra escutar um rio, mas só que não dava nem pra ver água de tão fundo que era a gruta. Dá uma olhada tudo que a gente já passou. Lá embaixo é a sede, ali é a subida do canal. A gente andou esse vale inteiro aqui, ó. Ali é assim, cruzilhado, onde a gente vai pra Torre Amarela. Subimos o vale inteiro e tamo vindo. Eeey! Olha a vista, pessoal, que linda! Maravilha! Olha aí, pessoal. Uma rocha formando aqui esta gruta, ó, caverna aqui. E aqui segue a trilha. Aqui, no começo desta trilha, nós não estávamos achando tão difícil. Quando nós pegamos ali da morro da... Não é do morro, é do que mesmo? Da prata, vida? Torre Amarela. Quando nós pegamos descendo ali da Torre Amarela, no comecinho dessa trilha, nós não estávamos achando tão difícil. Mas aqui no final tem umas pedras, umas rochas que desafiam aqui. É, pra quem é baixinho é complicado. É, a Torre me ajudou, né, uma pedra me puxando. Quem tem as pernas grandes é facinho subir, mas quem tem as pernas curtas já é um pouquinho ruim. E não pode ter medo da altura, que tem uma pedra ali, pessoal, que até a gente não gravou na hora pra vocês. Mas que tem um buracão embaixo, ó. É, eu confesso que eu tenho um pouco de medo da altura e eu fiquei com medo. Só que tentei não olhar pra baixo e aí foi embora. Agora se eu ficasse olhando pra baixo, talvez eu tinha travado. Olha só. Acabamos de chegar aqui na... Olha só, na visão. Aqui assim o espaço é pequeno, né, amor? É um espaço bem pequeno, mas que eu esperava um pouquinho o pessoal que tava aqui apreciando a vista pra nós poder ficar mesmo. Porque é uma pedra pequena, sabe? E tem uma pedra ali na frente que eu tive que mostrar pra vocês. E tem um pessoal que atravessa dessa pra outra. Porém tem uma fenda aí entre ambas as pedras que é bem funda, né? Então, não tô querendo arriscar não. Vamos ficar por aqui mesmo. Aqui, ó. Pra ver a vista mesmo, é só essa beiradinha aqui. E dá pra pular naquela. Só que, olha o tamanhinho aqui, assim, né? Dá fenda. E aqui, pessoal, em cima do Morro do Vigia dá pra ter uma visão meio que 360 graus aqui. Não é 360? Que fala, Vorda? É, porque dá pra ver pra lá também. Dá pra ver o litoral. Aí até nós estávamos vendo outras montanhas que a gente já fez pra aquele lado. Então, assim, é bem alto, né? E dá pra ter essa visão assim. 360, bem bacana. Uhum. Aqui, ó, pessoal. Nós estamos descendo o Morro do Vigia. Estamos indo em direção ao Morro do Canal. Tem aqui umas pedras também bem grandes. E também aqui a mata, ela é bem fechada no entorno, tornando o solo bem úmido. Olha só. Aqui é só o comecinho, né? Então, agora nós descemos e daí na última parte nós vamos subir pra chegar até o Morro do Canal. Olha aí, ó. Bem fechadinha aqui a trilha. Tem que ir se abaixando, né? Pra não ficar enroscado na vegetação. Aqui não tem tanta marcação nas árvores, parece. E também, pessoal, aqui nestas trilhas, tem várias trilhas paralelas, sabe? Pra o pessoal ver, hein? Acaba entrando, enfim. Então, tem que tomar bastante cuidado pra não pegar uma trilha que não é a correta, tá bom? Então, vocês, na dúvida, sempre se mantenham na principal. E olha aqui, tem uma... Tá vendo, ó? Uma marcação. Então, procurem sempre as marcações, tá? Não saem fora, sim. Ó, encontramos outra. Não encontraram a marcação? Né? Caso tenha entrado em uma paralela, volta, perde a outra. O Arthur também baixa sempre o equiloc. Ele deixa baixado já no celular, né? Pra ter acesso offline. Então, é outra garantia que a gente tem também nas trilhas. E que nós usamos bastante. Tem muita trilha aleatória, porque tem muita lama. O pessoal vai desviando e dá longe. É, e tem uns pontos também que o pessoal entra mesmo. Assim, os trilhos que parecem que vão longe, sabe? Tem que tomar cuidado com isso. Lama aqui, pessoal, é o que mais tem. Olha aí, ó. Aqui tem alguma vertente de água, provavelmente, olha só. É um espaço descampado, com vegetação quase que rasteira, mas não chega a ser. E aí toda esta lama. Olha só. Por isso que é importante vir com calçado que possa sujar bastante, sem problema algum, né, vida? O coturno ainda está seco por dentro. É. Então, é que nós não pegamos muita lama, né? Assim. Se fosse o tênis de caminhada, já mudava. É, sim. O bom do coturno, pessoal, que ele protege muito mais, né? Da lama, ele também tem as traves embaixo, que é menos escorregadio. Não significa que se não tiver um coturno, não vai fazer trilha. Eu fiz por muito tempo trilha, por anos, na verdade, trilha, sem ter coturno. Fazia com o tênis de caminhada mesmo. Só que, assim, estraga muito o tênis de caminhada, né? Então, você vai estragar o tênis e também ele não é tão confortável quanto o coturno, para fazer trilha assim. Aí, o primeiro coturno que eu tive, o Arthur que me deu, depois que eu vi que o coturno é bem melhor, aí eu não quis mais vir de tênis de caminhada. A não ser também que a trilha for curta, né? E dependendo também, acontece de eu ir também. Olha só, pessoal. Vou filmar aqui para vocês agora o Arthur descendo. Tem uma pedra aqui extremamente íngreme. Extremamente íngreme. Super íngreme. E olha só, vou até o medinho só de olhar. Dá uma olhada, pessoal. O trecho que agora chegou nos grampos. E é sinal que a trilha está quase chegando já no morro do canal. Pegou a minha vez de subir agora a escadaria. Tem que tomar cuidado nessa parte aqui, sim. Põe os pés de lado. Quem tem medo de altura, não olha para baixo. Que vai piorar. Eu sou curioso, Del. Acabo gostando de subir nessas trilhas, assim. Eu vou botar a câmera para baixo para vocês verem. Porque a GoPro não dá para ter muita noção, acho, da altura. Mas deve ter uns 15 metros, mais ou menos, a altura. É um dos trechos que a gente tem que tomar bastante cuidado aqui. E mais propriamente ali vai ter mais uns grampos. Como a gente está fazendo para descer pelo canal, vai ter bastante grampo na descida do canal. Olha só onde a gente estava lá em cima. Descemos o bar inteiro. E aqui está a escada. Chegamos, Amor. Chegamos. Agora está bem vazio aqui. Está bem gostoso. O clima também está... O sol está baixo, né? Uhum. Ali assim, a torre amarela. A morro do Vigia. E aqui é o canal. Não tem mais ninguém nas outras montanhas, parece. Começou a ventar muito aqui. A gente está há meia hora aqui esperando e o vento não para. Daí é bom não arriscar o drone, porque já caiu esses tempos e agora a gente também recebeu os dias aí. Está ventando bastante, né? Não é indicado que erga mesmo com o vento forte. Então não tem porquê nós arriscarmos. E o Arthur ergueu nos outros dois morros. Então já tem também umas imagens aéreas, né? Que deixa bem lindo. E a gente gosta também de ver. Isso aí. E agora nós vamos descer, né? Eu vou filmar um trecho bem resumidinho da descida e... E aí sim, encerramos lá embaixo. Então bora lá com a gente? Bora lá, pessoal. Nós vamos gravar um pouquinho da descida aqui do morro do canal. E é muito bonito. No nosso vídeo no canal do YouTube, nós gravamos na noite, né? Nós descemos na noite. Então não dá para ver bem. Agora nós vamos mostrar para vocês a vista. É linda. Olha, dá uma olhadinha. Ver o pôr do sol aqui também é bonito. Dá para ver as luzes da cidade e tudo. O pôr do sol é maravilhoso aqui também, pessoal. Aqui assim é a primeira parte de degraus. E a trilha vai contornando aqui por baixo. Esse aqui é o comecinho da trilha descendo, no caso, né? Tá bem... Puxadinho. Olha só como é, Ingrid. Essa é uma das partes mais legais da trilha. Onde tem as escadarias. Claro que tem que ter cuidado. A Mari está descendo ali com atenção. Olha só pessoal, chegamos neste ponto aqui, descendo o morro do canal. E tem esta pedra. Olha só, ela é bem grande. Ela provavelmente caiu, né? Não compreendo esse fenômeno natural aqui, para explicar direitinho para vocês. Arthur subiu lá. E dá para fazer umas fotos bem bonitas aqui também. Olha só. É uma caverna, Ingrid? É uma gruta? Não sei. Parece que é uma caverna. Enfim, tem essa formação roxosa aqui, né? Bem bacana, que forma aqui esta proteção também. E que vale a pena. Na hora que vocês estiverem subindo ou descendo, no novo do canal, dá uma paradinha aqui, dá uma olhadinha, tá? Aqui também tem como passar aqui por baixo. E subir aqui em cima também. Aí tem a vista ali do vale, que é muito bonito, da barragem. Então tem toda aquela vegetação que vocês já viram aqui. Bem bacana para avistar, tá bom? Então nós vamos indo e vamos descendo. Agora vamos descer este paredão aqui. Tem esta corda aqui de apoio. O meu turco está indo na frente. E depois que ele for, eu vou. Porque a corda é bamba, né? Então é bem importante. Primeiro vai um, espera chegar no próximo ponto. E depois vai o outro. Olha só. É bem grandinho. E de costa é um pouco mais fácil de ir daqui de frente. Assim que nem o Arthur foi, sabe? Ele se apoia o corpo, né? A Laura já está chegando no final. E olha só a vista. Para descer é muito bonito aqui, pessoal. Porque a gente vem já vendo, né? Essa vista linda aqui na frente. Bom, pessoal, nosso vídeo aqui da travessia vai chegando ao fim. Mas antes a gente vai falar os valores e tudo mais. Então, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado desta aventura. Nós gostamos bastante. Nós fizemos em seis horas, né amor? Seis horas e meia, mais ou menos. E nós ficamos bastante tempo assim em todos os cumes, assim. Mais de meia hora. Então foi bem tranquilo. É vinte reais por carro para ficar aqui no estacionamento, né? E aí só cobra o estacionamento. Aqui também tem lanchonete com venda de bebidas e alguns alimentos, tá bom? Tem uma estrutura bacana ali com banheiros, né? Com torneira, enfim. Pia para lavar as mãos. Então nós vamos dar uma passadinha ali agora. Vamos comer um pastelzinho e depois vamos retornar para casa. Sim, sim. E a travessia, a gente gostou mais de começar pela Torre Amarela. Nós gostamos bastante da Torre Amarela, assim. Tem bastante pedras grandes. E por mais que a gente olhe assim e não perceba, mas lá em cima tem bastante espaço. Então tinha bastante pessoal, mas ainda a gente conseguiu encontrar um cantinho lá para nós. O do Vigia, né amor? É bem pequenininho. O do Vigia é pequenininho. E até uma próxima. Até. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like e compartilhar com os amigos. E deixe o seu comentário aqui. Tchau. Tchau, tchau.